Hoje, entrevista especial, que está em alta, chama-se... Tem Facebook? Tive uma página de likes. Tem Facebook? Tem Facebook? Tem alguém aí? Facebook? Não sei, não sei o que é isso. Não sei. Não leves a mal, mas eu não sei. Tem Facebook? Desculpe, vá embora a outra vez. Tem Facebook? Tem. Tenho dois fechados em queixo. Tem Facebook? Ele quer ficar sério e a ficção. Tem Facebook? Olha, querido, não leves a mal, não sei o que é isso, sou contra nem preservo nada de Facebook e coisas. Tenho é Twitter? Não sei. Não leves a mal. Não leves a mal. Tenho LinkedIn, tenho Orkut. Tenho LinkedIn, tenho Orkut. Tenho Instagram? É um Facebook? É como se chama? Achei engraçado, é como se chama, é assim, não estou a inventar. Tenho LinkedIn, tenho Instagram, tenho Orkut, tenho Instagram, tenho Twitter, tenho iPad, 32 gigas, 16... A primeira vez... Tenho doces fechados em queixo. Tem Facebook? Calma, fora. Mas que me dives que estou aqui, são quatro. Não me dives que estou aqui, não me dives a mal, não me dives a mal, mas eu não sei o que é. Ares me dives... Ares me dives... Ares me dives... Ares me dives... Mas eu quero... Ares me dives...